Eu venho, 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 coração vazio, vivazinha, napisinho, Flávia, vem cá também Tu que anda pelo mundo, Flávia, tu que canta o chavô Tu que fala o passarinho, alivia minha dor Tem pena, Deus, Flávia, desculpa-nos Eu venho, 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 venho,relha Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei.